Quero ver o sol Atrás do muro Quero um refúgio Que seja seguro Uma nuvem branca Sem pó nem fumaça Quero um mundo feito Sem porta ou vidraça Quero uma estrada Que leve a verdade Quero a floresta Em lugar da cidade Uma estrela pura De ar respirável Quero um lago limpo De água portável Quero voar de montada Com você Ganhar o espaço Em folhas de sabão Escorregar pelas cachoeiras Pintar o mundo Pintar o mundo de ar com iris Quero rodar nas asas Do girassol Fazer cristais Fazer cristais Com rotas de orvalho Cobrir de flores Os campos de aço Beijo 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 A paz e na lua A paz e na lua A paz e na lua Um E na lua A paz e na lua A paz e na lua Um Amém.